olá amigos do guia natural estou aqui para mostrar para vocês mais uma vez sobre uma planta hoje eu escolhi o bambu você conhece o bambu você já usou o bambu esse é o nosso vídeo de hoje se você não é inscrito peço que vocês escrevam compartilhe deixe seu like para que possa estar ajudando o canal a crescer ea gente divulgar mais coisas deixe um comentário se você quer saber mais coisas sobre o bambu hoje esse vídeo a gente vai estar mostrando essa planta maravilhosa esses brotos aqui que eu arrumei também quero mostrar para vocês olha o tamanho desse aqui e esse outro aqui um pouco mais novo mais curto bom então esse é o bambu o broto de bambu o bambu ele é uma planta de fácil cultivo fácil manuseio ele dispensa agrotóxico que hoje uma das coisas que a gente mais está precisando é não usar o agrotóxico na plantação e o bambu é uma dessas plantas você não precisa de usar o agrotóxico nele ela é uma das plantas que mais contribui para a diminuição do efeito estufa é uma coisa que a gente está precisando muito muito mesmo para o nosso planeta então ela contribui nessa parte também ela é um vegetal é um dos vegetais que mais libera o oxigênio e absorva o co2 o dióxido de carbono então assim é uma planta maravilhosa com ela também a gente pode contribuir para a diminuição ou até mesmo a extinção do desmatamento porque através da fabricação de móveis de casa de utensílios domésticos como colheres pratos travessas e outros a gente pode estar diminuindo o desmatamento das árvores para usar nas construções civil a gente pode estar usando bambu mais leve mais durável construindo vários tipos de móveis com acabamento muito mais bonito do que a madeira muito mais durável com o bambu dá para fazer quase de tudo ele tem muita resistência à umidade não prolifera fungos por isso ele mantém uma maior higiene um design diferenciado então vamos estar usando bambu para contribuir com o planeta além de todas essas maravilhas que a gente já está vendo algumas reportagens por aí já está vendo em algumas lojas sobre o bambu ele ainda é uma planta medicinal ele é rico em proteínas fibras vitaminas do complexo b do complexo a ele ajuda no sistema nervoso isso significa que ele melhora a memória ele ajuda com os neurônios evitando o surgimento de doenças cerebrais principalmente com o mal de alzheimer que está infestando a população ele traz o bem estar ele reduz o nível de colesterol ruim ele é rico em diferentes tipos de minerais então o bambu ele ajuda em todas essas áreas é uma planta ricamente maravilhosa para a gente poder estar usando na nossa casa dando para os nossos familiares a gente fazendo com que as pessoas conheçam essa planta maravilhosa na sua composição ele traz o ferro que ajuda na hemoglobina o cálcio que fortalece os ossos, os dentes o fósforo que traz energias e disposição ao corpo o magnésio que ajuda na circulação do coração então assim é muito, é muita coisa que contém o bambu ele ajuda a aliviar dores enxaquecas aquelas enxaquecas que não tem remédio que melhora faz um chazinho de bambu com esse mesmo chá que você fizer ele vai ajudar a controlar a diabetes ele é bom para o cabelo para a unha para limpeza de pele ele é um renovador ele ajuda a renovar as células de dentro para fora olha só você se renovando de dentro para fora ficando todos lindos maravilhosos com essa revitalização que o bambu traz para você ele deixa sua pele muito mais jovem então essa planta ela é boa de todas as maneiras e além de tudo ainda é deliciosa e ela pode ajudar a controlar peso a desintoxicar o intestino é uma planta assim que tem muito para falar dela em pouco tempo mas ela também é ela ajuda com os banhos para deixar sua pele mais nova como eu já disse que ele é muito bom para pele você pode fazer um banho dele e esse banho além de tudo ainda vai te trazer a limpeza energética porque ele consegue limpar todas as energias de canseira que você adquiriu durante o dia todo aquele mal estar aquela agonia aquelas dores na nuca tudo ele consegue tirar ele é um incenso natural então ele é um poderoso energético então vamos estar usando bambu vamos estar divulgando essa planta maravilhosa você pode estar usando plantar ele na sua casa além de você ter essa maravilha porque ele traz uma uma beleza muito grande e quando ele estiver aumentando você pode estar usando os brotos dele fazendo o controle para não deixar ele aumentar demais imagina só aquele espé que fica mais velho você deixa ele madurar e você pode estar usando na sua casa para poder não ter que comprar aquela madeira lá na madeireira qualquer outra coisa que você usar você pode estar usando no artesanato então assim gente vamos estar divulgando esse vídeo vamos estar compartilhando para a gente não só está melhorando a nossa saúde a nossa alimentação mas principalmente ajudando o planeta ajudando as pessoas a se desintoxicar e ajudar a salvar o planeta porque essas plantas são o salvamento para a melhoria de todos esses problemas que a gente está passando aí com o planeta então assim vamos divulgar esse vídeo vamos compartilhar para que a gente possa estar contribuindo a diminuir o desmatamento a trazer uma comida mais saudável para a população vamos o uso do bambu eu esqueci de falar para vocês vocês podem usar ele vocês cortam ele aqui corta os pedaços fininhos ou grandes eu gosto de fazer eles grandão mas você pode cortar ele fininho também passa na água quente se você ele tem um leve amargo se você quiser retirar você pode passar umas três água quente retira e faz a conserva mantém a conserva o ano todo você pode usar em salada em molhos refogado na carne onde você preferir então se você tiver alguma dúvida deixe seu comentário deixe seu like lá compartilhe com a gente e fala para a gente aí você usa o bambu? qual que é a sua receita? como que você faz o bambu? você tem alguma vazia de bambu na sua casa? fala para a gente aí gente se inscreva deixa aquele like maravilhoso lá para a gente lá no canal lá poder contribuir com auxílio da divulgação compartilhe e até o próximo vídeo